É mãe, já são aí quatro anos longe de casa, mal saudade, mas fica tranquila viu, já tô voltando. Mãe, você é a razão da minha vida, meu coração deve a você cada batida, rainha, chefe de cozinha preferida, sou seu fã de carteirinho, principalmente na comida. Nada se iguala ao seu tempero, da sala sinto o cheiro que exala seu bolo caseiro, fala parceiro, mãe é igual, só mudo o endereço, então cê não conhece a mesma mãe que eu conheço. Eu sempre travesso, não mereço, não tem preço, o que cê fez por mim, nem sei como te agradeço, educação sim, vem do berço, e essa canção não te explica nem um terço mãe. Toda vez que chega a hora da partida, bate mais forte o coração na despedida, e por mais que eu jure não chorar, quando te vejo emotiva, já não consigo me controlar. Aí te dou aquele abraço que não se finda, e antes de partir fico a esperar a vinda, mas o relógio da vida jamais se atrasa, e tem horas que é preciso sair de casa, mãe. Mãe, desculpa, tive que partir, eu não quero te ver chorar, a vida é feita pra sorrir, prometo que já vou voltar. Mãe, desculpa, tive que partir, eu não quero te ver chorar, a vida é feita pra sorrir, prometo que já vou voltar. Mãe, lembra quando eu era moleque, só queria tocar samba, jogar bola, cantar rap, pois é, aqui distante não mudou muito não, mas acho que tô mais maduro diante de tanta obrigação. Às vezes ainda pareço uma criança, mas uma coisa que você deixou de herança, pois meu maior orgulho é saber, que de algum jeito o meu jeito traz um pouco de você. Quanta saudade do Henrique, do Alê, da Nelci, do Tio Tato e todo mundo aí na rua, quanta coisa boa, como posso esquecer, mas a saudade maior, mãe, ainda é sua. Não se preocupa não que quando eu me sinto sozinho, pra me consolar, toco o meu cavaquinho, coloco o cartola, o mundo é um moinho, ou aumento no máximo o CD do Zeca Pagodinho. E assim eu deixo a vida me levar, com aquela alegria que contagia onde quer que eu vá, porém tem vezes que a saudade me arrasa, e aí eu conto as horas pra poder voltar pra casa. Mãe, desculpa, tive que partir, eu não quero te ver chorar, a vida é feita pra sorrir, prometo que já vou voltar. Desculpa, se eu não respondi aquele e-mail, desculpa, se a carta que cê pediu ainda não veio, mas tenha certeza, quando eu deito no travesseiro, em cada oração, o seu nome sempre é o primeiro no meu coração. No primeiro degrau, em um pedestal, acima do bem e do mal, é minha fé, como mulher meu ideal, inspiração maior, como a Bahia foi pra Dorival. Mãe, amor materno, amor eterno, tão terno e puro, meu conforto, meu porto seguro, juro jamais te deixar sozinha, porque eu sou um pedaço da sua alma e você é um pedaço da minha. É mãe, as coisas não tão fáceis por aqui, vira e mexe eu até penso em desistir, mas de repente me pego pensando em ti, e seu exemplo é o que me dá forças pra prosseguir. Eu sei, um filho segue seu próprio caminho, feito um passarinho, sai do seu ninho e bate as asas, mas mãe, fique tranquilo e me aguarde, que eu te juro, cedo ou tarde ainda vou voltar pra casa. Mãe, desculpa, tive que partir, eu não quero te ver chorar, a vida é feita pra sorrir, prometo que já vou voltar.